Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar qual investimento é melhor para você investir agora. Um CDB pré-fixado de 14%, um CDB IPCA mais 6,2% ou um CDB indexado ao CDI de 112% do CDI. E eu já te adianto que eu vou te mostrar um conceito muito importante para os investimentos de renda fixa quando a gente vai escolher o melhor investimento e é um conceito que a maioria dos investidores negligencia. E se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência nas informações do vídeo, já deixa aqui embaixo o seu gostei que isso me ajuda a continuar com esse trabalho. Se inscreve no canal também e ative as notificações. Antes alguns esclarecimentos importantes. Todos esses três investimentos que eu vou falar aqui, que é o CDB pré-fixado de 14%, o CDB IPCA mais 6,2% e o CDB de 112% do CDI são investimentos disponíveis dentro do Banco Sofisa Direto, que é o banco que eu uso para fazer os meus investimentos de renda fixa. E o Banco Sofisa Direto agora está com uma promoção que vale por tempo limitado, somente até o dia 13 de junho agora, que é uma promoção onde você recebe R$100 de bônus ao abrir conta com o código de indicação. Então se você não tem conta no Banco Sofisa, você abre a conta com o código que vai estar aqui embaixo e aí você precisa fazer um investimento com valor mínimo de R$1.000 em algum investimento, seja um CDB, uma LCI ou uma LCA, que tenha um prazo de resgate maior do que dois meses. Não vale se for um CDB de liquidez diária ou algum investimento com resgate antes de dois meses. E aí quando você faz isso, você recebe esses R$100 de bônus de forma quase que imediata, né? Geralmente é no dia seguinte ou alguns dias depois, mas o Banco Sofisa tem o prazo de 30 dias para te pagar esse bônus na forma de um CDB que você pode resgatar no dia seguinte. E essa promoção é interessante porque caso você invista, por exemplo, R$1.000, a gente está falando de 10% de rentabilidade que você vai receber de forma imediata. E se você considera, por exemplo, o investimento no Tesouro Selic, R$1.000 no Tesouro Selic, para virar R$100 demoraria um ano. E aí você vai receber de forma imediata caso você não tenha conta no Banco Sofisa. E eu já quero deixar claro aqui que eu vou considerar a taxa Selic atual, que é uma taxa de 12,75%. Agora na próxima reunião do Copom, que vai acontecer ainda esse mês, o mercado já espera uma taxa Selic subindo, mais meio ponto percentual, indo então para 13,25%. E a projeção dos especialistas e economistas do mercado é que a taxa Selic finalize 2022 na casa de 14%, mais ou menos. Só que o que eu vou considerar aqui é a taxa Selic atual de 12,75%. E a conta que todo mundo faz é a seguinte, a pessoa pega o CDB prefixado de 14%, coloca lado a lado com o CDB indexado à inflação de 6,20% de taxa, e coloca lado a lado com o CDB de 112% do CDI. Então o CDB prefixado vai te pagar uma taxa de 14%, como é a taxa do próprio CDB. O CDB indexado ao CDI, se a gente considera a taxa Selic atual de 12,75%, em um ano seria o equivalente a 14,17%, que é bem semelhante à taxa do prefixado. Já o CDB indexado à inflação, a conta que a maioria das pessoas faz é a seguinte, a pessoa pega a inflação dos últimos 12 meses, que se a gente for olhar é 12,13%, soma com a taxa que o título promete nesse período de um ano, e aí você vai ter uma rentabilidade de 18,33%. Então se a gente coloca lado a lado e utiliza como referência a inflação dos últimos 12 meses, não faz sentido a gente investir em títulos prefixados ou em títulos indexados ao CDI. Só que esse é um conceito errado, é uma forma errada de você fazer esse cálculo, e que provavelmente fará com que você tenha um retorno que você não esperava, tenha um retorno bem menor. Porque a verdade é que o que você tem que pensar é o que fez com que essa inflação dos últimos 12 meses fosse nesse patamar, o que aconteceu no mercado para que ela fosse tão elevada. E se você fizer essa análise, você vai chegar na conclusão de que o que aconteceu nos últimos 12 meses provavelmente não vai se repetir nos próximos 12 meses. E se você acompanha as projeções do mercado atualmente, algumas coisas ainda fazem com que a inflação continue bem elevada em vista das projeções do mercado para o ano que vem, por exemplo, mas a tendência já começa a ser de melhora, pelo menos no médio e longo prazo. Então nesse ponto o que a gente pode imaginar é que a inflação será menor do que foi nos últimos 12 meses. Mas claro que é impossível saber com certeza o que vai acontecer no mercado. E tem até mesmo uma outra forma de você calcular a inflação de um período, que é basicamente o seguinte, se a gente pega esses três investimentos disponíveis no Banco Sofisa Direto, o CDB pré-fixado de 14%, o CDB IPCA mais 6,2% e o CDB de 112% do CDI, todos eles têm vencimento em um ano e resgate somente no vencimento. E existe um conceito nos investimentos que muita gente negligencia, que é o seguinte, quando uma mesma instituição emite vários títulos, dois títulos por exemplo, ou nesse caso três títulos diferentes para um mesmo prazo, normalmente a instituição espera que no fim das contas ela acabe pagando a mesma coisa em todos esses títulos. Aí você pode olhar e falar, pô, mas não faz sentido, já que a inflação dos últimos 12 meses foi de 12%, é claro que o título indexado à inflação vai pagar mais. Só que isso não é verdade, porque como já foi explicado em um outro vídeo aqui no canal, tem uma forma de você saber a inflação do período sem olhar para as projeções de mercado, que é simplesmente você pegando a taxa do título pré-fixado e subtraindo da taxa do título indexado à inflação. Nesse caso você pega então 14% menos 6,2%. E aí você vai chegar no resultado de 7,8%, é quase que exatamente a inflação esperada para o período. Então no fim das contas, quando uma mesma instituição emite vários títulos que sejam de mesmo prazo, ela sempre espera que o resultado que a pessoa vai ter, que ela vai pagar ali para o investidor, vai ser o mesmo. Então se a expectativa de inflação fosse nesse exato patamar de 7,8% no período de um ano daqui para frente, no pré-fixado você teria a rentabilidade pré-fixada de 14%, no título indexado à inflação você teria uma rentabilidade total, somando inflação mais taxa de 14% também, e no título indexado ao CDI ia variar um pouco porque a taxa de juros talvez suba um pouco mais, fique num patamar mais estabilizado e depois caia, e no fim das contas você vai ter uma rentabilidade bem próxima desses 14%, só que provavelmente um pouco abaixo dos 14%, mas provavelmente seria uma diferença muito pequena caso exista essa diferença. Então dá para considerar que nos três títulos a instituição espera pagar a mesma coisa. Então quando você se pergunta qual investimento é melhor, qual título é melhor, um pré-fixado, um título indexado ao CDI e um título indexado à inflação, não é o fator da rentabilidade esperada que você deve considerar, porque senão não faria sentido, já que a rentabilidade esperada seria a mesma para todos os três. Então o que você deve considerar é o seguinte, no título pré-fixado você tem uma rentabilidade nominal, que é uma rentabilidade somente no nome, ou seja, é 14% de taxa no título, então é 14% de rentabilidade que você vai ter no período de um ano, só que essa rentabilidade não considera nenhum fator inflacionário, então é a sua rentabilidade nominal, a rentabilidade real é a rentabilidade acima da inflação, então nesse ponto o pré-fixado ele não te protege caso a inflação suba mais ainda e chegue até mesmo a uma hiperinflação, nesse ponto o pré-fixado não seria tão interessante. Mas em um cenário onde a inflação se mostre mais amigável, em patamares mais comportados, o título pré-fixado talvez pague até mais do que o título indexado à inflação. Já no título IPCA, o que você deve considerar é que ele te garante uma rentabilidade real, ou seja, uma rentabilidade acima da inflação. Só que isso até certo ponto, né? Porque se acontece aqui no Brasil um cenário de hiperinflação, onde a inflação chega, por exemplo, em um patamar de 43,8%, algo que seria muito improvável, teria muitos sinais antes de que isso realmente chegasse a acontecer, mas em uma situação hipotética, com uma inflação de 43,8%, somado à taxa pré-fixada do título de 6,2%, a gente teria uma rentabilidade total no período de um ano de 50% nesse título. Só que essa foi a sua rentabilidade bruta. A rentabilidade líquida, que é aquela rentabilidade depois da gente descontar o imposto de renda, ela será menor. Em um ano, a gente pode considerar uma alíquota de imposto de renda de 20%, que pegaria então 10% desse total de 50%. Então, com uma inflação de 43,8%, o seu retorno no investimento de forma líquida seria de 40%. Então, veja que ele até certo ponto te protege da inflação, mas passando de um determinado ponto, chegando em um patamar de hiperinflação, ele já não te protege mais por conta do imposto de renda. Mas ainda assim, esse seria um cenário extremamente improvável e difícil de acontecer. Mas eu só quis te mostrar que existe essa possibilidade e que ele não te garante, independente da situação, um retorno acima da inflação. E no título indexado ao CDI, ele também te protege somente até certo ponto, porque se a inflação se descontrolar, naturalmente o Banco Central vai agir e vai subir a taxa de juros. Só que existe um teto até onde a taxa de juros pode subir para que isso não comprometa a economia. Porque veja que a taxa de juros influencia todas as outras taxas do mercado. E se o Banco Central sobe as taxas de juros de forma irracional, a 20%, 30%, 50%, seria inviável para qualquer pessoa fazer qualquer tipo de financiamento ou empréstimo. Ou seja, isso acabaria travando a economia. Então existe um teto para onde a taxa Selic pode ir. E como o CDI acompanha a taxa Selic, você não teria uma correção para cima da inflação nesse ponto também. Então considerando esses três, e considerando o fato de que nós vivemos em um país de inflação elevada, faz sentido ter posições em títulos indexados à inflação, mas também faz sentido ter posições, ter investimentos em títulos prefixados. Já que tem muitos títulos prefixados atualmente que te prometem uma rentabilidade interessante. E eu particularmente, nesse momento, invisto nos três tipos de investimentos. Tanto que se você ver os vídeos aqui do canal, você vai ver que em várias ocasiões eu faço investimentos em títulos indexados à inflação, em títulos prefixados e em títulos indexados ao CDI. Então o que você deve considerar é em não colocar todos os seus investimentos, todo o seu dinheiro, em apenas um único investimento, um único tipo de investimento. Porque cada investimento vai ter algum tipo de risco, e acaba que quando você investe de uma forma diversificada, não apenas em outros investimentos, mas também em renda fixa, você acaba ficando mais tranquilo com relação aos investimentos. Além de que você acaba aprendendo na prática como que funciona a rentabilidade de cada um desses investimentos. E de todos esses três investimentos, considerando esses riscos, do meu ponto de vista, o que faz mais sentido é o título indexado à inflação. Mas ainda assim, faz sentido investir em outros títulos também. E agora eu quero saber a sua opinião, se você concorda ou não concorda com o que eu falei aqui, deixa a sua opinião, que isso é muito bom, principalmente para quem está chegando nesse vídeo agora. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E até o próximo vídeo.